Olá associados e associadas, nós estamos aqui hoje na AVM, hoje na data de hoje foi proporcionado um momento beleza para todas as mulheres, encerrando o mês da mulher e desde as 10 horas da manhã até agora as 4 horas, muitas associadas, colaboradoras puderam participar, foram um total de 23 mulheres que vieram fazer um spa facial, maquiagem e entender um pouquinho aí sobre beleza, né Kathleen? Isso mesmo, agora nós vamos fazer o sorteio e a gente vai usar um aplicativo, tá? Então será feito online o sorteio diante dos números de cada pessoa que passou por aqui, cada mulher ela já tem o númerozinho anotado delas, tá? E a Kathleen vai sortear o que agora? Serão 3 sorteios, o primeiro? O primeiro é uma máscara de argila rosa e uma necessária exclusiva da Mary Kay, tá? Vamos pegar aqui o sorteador, ó, eu coloquei um número de 23, que são os números que passaram por aqui, eu vou colocar aqui, ó, sortear agora e vamos ver o primeiro número que saiu aqui, número 15. Vamos procurar o número 15. Aqui na sua... não, aqui, ó. 14, 15, vamos ver quem que é o número 15. Achou? Olha aqui, ó. Número 15 é a Rosana. Parabéns, Rosana. A máscara de argila rosa é sua, tá bom? Rosana da Luz, final do telefone, 14, 27. Parabéns, ela ganhou uma máscara de argila. Vamos sortear agora um presentinho da loja, uma bolsa. Deixa eu configurar aqui. Vamos sortear aqui uma bolsa para uma das nossas participantes de hoje. Vamos lá. Vamos lá. Configurei aqui de novo. Pode ganhar duas vezes ou não? Não. Beleza, então. Não pode ganhar duas vezes. Vamos para a próxima agora. Coloquei ali um número de 23 de novo. Sortear. Agora o número 21 que saiu. Vamos ver quem é o número 21. Acho que está por aqui também. Vamos ver. Achou? Número 21, Carla. Parabéns, Carla. A bolsa? Que legal. A Carla ganhou a bolsa. A Carla, final do telefone, 42, 51, vai levar para casa essa bolsa da Vanshop. Bacana. Legal. Vamos lá. E o último sorteio é uma sandália. Olha lá, uma sandália da Via Uno. Última coleção aí que chegou aqui na loja. Vamos lá fazer. Novamente, configurado aqui para sortear um número de 23. Sortear agora número 17. Está tudo aqui. A mão abençoada está aqui. Maria, todas as premiadas. A última ganhadora é a Selma, tá? Parabéns, Selma. A Selma, então, da Luz. Final do telefone, 5882. Então, depois a gente vai aqui em casa. Selma, nossa colaboradora da contabilidade. Legal, parabéns às meninas. Obrigada, as meninas, todas que participaram. É isso aí. Gente, muito obrigada por propiciarem esse momento, né? Porque só acontece quando a gente tem a oportunidade. Foi um prazer estar com todas vocês aqui hoje. Momento maravilhoso para nós. Da Mary Kay também. Obrigada.